E chegou ao segundo gol aos 28 minutos do segundo tempo. Foi Néo Mineiro de cabeça botando o cavalo de aço de novo na frente. Renan, bora mais atrás. O Imperatriz tenta o segundo gol. O levantamento, o toque pra trás. N Autom 아니야. ... ... Ponder. 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 Ponder Música 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 Música